Vocês lembram quando lá há muito tempo atrás as baterias de celular eram todas igualmente péssimas? Elas demoravam para carregar, estragavam muito seguidamente e não duravam o dia todo. Hoje com a maioria dos smartphones não temos mais esses problemas. A tecnologia evoluiu a ponto de podemos comprar baterias supostamente iguais e ainda assim achar diferenças de desempenho delas. E é justamente pensando nisso que hoje a oficina da NET trouxe para vocês um comparativo exclusivo de três celulares muito populares aqui no canal, que é o Poco X3 Pro, o Poco X3 GT, esse aqui, e o Poco F3, mirando especificamente na autonomia da bateria dos três. Então já deixa o teu like aqui no vídeo e agora te explico certinho como vai funcionar essa comparação de baterias. Bora para o vídeo. A gente começa o vídeo então introduzindo os três competidores. O primeiro deles é o Poco X3 Pro, que foi lançado em março de 2021. Ele tem o processador Snapdragon 860, tela IPS Full HD. O nosso segundo concorrente é o Poco X3 GT, que foi lançado em julho de 2021. O processador tem Dimensity 1100 da MediaTek, tela IPS Full HD e bateria de 5.000 mAh. Por último, o tão requisitado aqui no canal Poco F3. Ele foi lançado em março de 2021, veio com processador Snapdragon 870, tela AMOLED, Full HD e bateria de 4.520 mAh. Anotou tudo isso aí? Essa aqui é a menor, a não tão menor e a maior delas. E para sermos mais justos, a gente definiu alguns padrões de configuração para ter aí um teste bem equilibrado. Desligamos o NFC, a localização, Bluetooth, alteramos a taxa de frequência para o modo automático ou padrão e a gente ajustou a vibração de intensidade mínima e o brilho da tela equivalente a 250 lumens. Então ficou todo mundo equilibrado no mesmo teste. A primeira etapa do teste de bateria é a navegação pelo Chrome. A gente acessou uma URL específica de nosso site que escrola automaticamente pelas páginas. Além disso, temos a ajuda do Robotnik e esse bracinho simpático que mexe a tela a cada 15 segundos para ela não apagar e simular o nosso uso normal do aparelho. Depois de uma hora de navegação, os aparelhos tiveram o seguinte resultado. O Poco X3 Pro consumiu 9% de bateria, o Poco X3 GT consumiu 11% e o Poco F3 consumiu 6%. Então, o primeiro ponto vai aí para o Poco F3. A segunda etapa consiste pela navegação do Reels do Instagram. Novamente, o nosso braço robô faz o trabalho pesado, scrollando pelos vídeos a cada 15 segundos, sem muito mistério. Depois de uma hora desse teste, a gente obteve os seguintes resultados. O Poco X3 Pro consumiu 11% de carga, o Poco X3 GT consumiu 10% e o Poco F3, 9%. Mais uma vez, o F3 se mostrou melhor otimizado e com consumo mais baixo. Então, mais um ponto para ele. A terceira fase do teste consiste na utilização da câmera traseira do aparelho, enquanto ela filma durante uma hora inteira na qualidade de fogo HD a 30 frames. Nesta etapa, o Poco X3 Pro teve uma alta drenagem de bateria, foram 19% da carga consumida. O X3 GT teve resultados piores ainda, 24% de drenagem. E por fim, o Poco F3 foi o que melhor saiu novamente, queimando somente 13% da bateria. Ponto para ele. A nossa quarta parte do teste de bateria se resume a ver vídeos do YouTube. A gente roda uma playlist do RodaLiso durante duas horas, com qualidade mais alta. Isso é, Full HD a 60 frames. E nessa disputa, o Poco X3 Pro não teve o pior resultado, já que o consumo dele foi 20%. Do Poco X3 GT foi 22%. E já do F3 deu um show de autonomia. O consumo baixo de apenas 14%. Então, o Poco F3 recebe de novo um ponto. O quinto teste que a gente fez por aqui é de jogos. A gente executa o game Stackball por duas horas seguidas, ficando somente nessa tela da bolinha quicando aí. No final de tudo, a gente obteve os seguintes resultados. O X3 Pro teve uma drenagem de 37%. O X3 GT teve 33% de drenagem. E o Poco F3, com consumo de 30% de carga. Novamente, um ponto para o F3. O último teste que a gente faz é o teste de estresse. Durante 45 minutos, a gente executa o AnTuTu Benchmark no modo de estresse de CPU, com o objetivo de verificar o consumo de energia do celular nas condições mais intensas possíveis. O X3 Pro aguentou 8 minutos do teste, drenando os seus 4% de bateria que ainda restavam. O X3 GT não executou essa etapa, já que o aparelho descarregou na parte dos jogos. E por fim, temos o F3, que sobreviveu por 40 minutos no teste, drenando 28% de carga restante do aparelho. Então, novamente, Poco F3, um ponto. Após todos os aparelhos estarem descarregados, a gente mede a velocidade de quanto eles vão de 0 a 100% com o próprio carregador. O Poco X3 Pro, ele demorou de 0 a 100 em 1 hora e 20 minutos. O Poco X3 GT demorou exatamente 1 hora para ir de 0 a 100. E por fim, o Poco F3, usando o próprio carregador, demorou 1 hora e 34 minutos para carregar por completo. O Poco X3 GT ganhou essa, ponto para ele. Então, está surpreso que o F3, com somente 4.500 mAh de capacidade de bateria, conseguiu ganhar dos outros dois concorrentes? Na verdade, isso é bem comum de acontecer. Por conta de otimizações do sistema, ou até telas diferentes, o consumo do aparelho pode variar bastante. A nossa colocação final foi a seguinte. O X3 GT ficou em terceiro lugar, com 6 horas e 35 minutos no tempo de teste. O X3 Pro ficou em segundo lugar, com 7 horas e 8 minutos. E por fim, o primeiríssimo lugar, temos o Poco F3, com um tempo total de 7 horas e 40 minutos, quase completando o ciclo de testes por completo. Então, o que você esperava do resultado? Achou que o X3 Pro fosse ganhar, porque ele tem mais bateria? Ou que o X3 GT fosse o melhor nos testes? Comenta aí embaixo quem você pensou que iria melhor nessa disputa. Ah, e comenta também quais os smartphones você quer ver lado a lado aqui nesse nosso novo teste de bateria, tá bem? Vou ficando por aqui. Se você comprou um pouco, aí ó, o F3 é o que melhor saiu em bateria. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho